E aí, vou mostrar pra vocês como ligar o Motorola Razr em uma televisão Full HD, né? Vou mostrar ele ligado com a interface WebTop, que acompanha junto, né, o Razr, e sem interface. Então, vamos lá, então, né? Ligar ele pelo cabo HDMI e tal, né? Vamos lá. Liguei, beleza. Apareceu o símbolo da Motorola. Aí, no celular, no Razr, aparece três opções, né? A opção de galeria, que vai abrir a tal galeria. A opção de música, que vai abrir o player de música padrão do Android. E o modo espelho, espelhamento, que vai fazer o espelhamento da tela, do celular na tela. Tá lá, tá lá. Então, vamos virar o celular pra virar a tela. Então, tudo que eu fizer no celular, vai aparecer na tela. Ó, é realmente o espelhamento. É bom você fazer isso pra você jogar alguma coisa, assistir filme. Então, eu vou mostrar um jogo pra vocês, como é que fica, né? Na tela. Mostrar o Shadowgun, que todo mundo conhece. Ou, pelo menos, muita gente conhece. Então, vamos lá. Tá ali o jogo aberto. Não se espantem, que eu sou muito ruim em jogo de tiro. Eu já não jogo... Eu até jogo jogo de tiro, só. Eu não consigo jogar em console. Porque eu não consigo controlar a câmera e o cara junto, nos dois analógicos. Então, imagine num celular, que você tem que ficar na tela. Então, não se espantem. Eu sou realmente ruim. Eu sou ruim. Caralho. Caralho. Deixa eu aumentar um pouco o volume. Ó, até conseguir matar um. Eita, meu Deus. Nossa. Ué, não tinha matado aquele ali ou é outro? Peraí lá. Agora eu acho que matei. Não é em cima. Tá, mas é isso aí. Só pra mostrar mesmo pra vocês como é que fica o jogo na tela, né? Não sei do jogo. O bom é que ele faz o espejamento mesmo da tela do celular, né? Ele não pega a tela do celular e estica na televisão. Ele faz o espejamento mesmo. Então, a imagem fica com uma qualidade boa. Você quase não vê os pixels, né? Isso é bom. É bom pra você jogar assim como eu fiz agora e pra ver vídeos também. Esses dias eu tava rodando um filme no celular, assistindo a televisão. Ficou feio. Então, no YouTube, pra vocês verem um vídeo, né? Pesquisar alguma coisa aqui. Vê... Sei lá. O Hobbit lá que tá ali já. Trailer do Hobbit. Não. Isso aqui não. Vamos no skin. Não sei se tem uma qualidade muito boa esse vídeo. Mas só pra vocês terem uma ideia de como que é, né? Rodando. O trailer do Hobbit. É, a qualidade não tá excelente. Deve estar em 480p, mais ou menos. Mas fica massa, velho. Eu baixei uns filmes no celular. Ficou massa assistir na TV. É bom também pra quem assiste bastante vídeo no YouTube, sei lá. Quer assistir numa tela grande, ligar o YouTube. Vê assim, igual eu tô fazendo agora, né? Fica massa. Mas é isso aí. Só pra vocês verem como é que é, né? Então, agora eu vou ligar com a Webtop. Então, tirar aqui. Ó, você pega a Webtop, né? Que tem entrada micro HDMI e micro USB. E liga as duas em cima do celular. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. Opa. É, fica assim. Então, legal. O HDMI. Ó, aí, nosso celular. Deixa eu ver como é que eu vou mostrar isso aqui. Nosso celular tem as mesmas funções. As mesmas, né? E ali, as mesmas opções ali que tem no... Sem a Webtop. Tem espelhamento, a música e a galeria. Só que tem a opção de Webtop. Que é pra você navegar na internet. Navegar a partir, né? De uma interface mais parecida com o computador. Então, vamos no Webtop. E aí, fechou. Ó, ele aparece... Aqui do lado aparece o teu... A tela do teu celular, né? O experimento do celular. E aqui é como se fosse a tela do Windows. Mesmo, né? Como se fosse o teu PC. E o celular, ele vira como se fosse um touchpad. Aqui você mexe aqui, ó. E ele mexe o mouse lá em cima. Lá na tela. Não sei se tá dando pra ver o mouse lá. Deixa eu ver um lugar onde vai aparecer o mouse. Tá lá no canto lá em cima, tá vendo? Ó. E aqui são os botões do mouse. Como se fosse do mouse, né? O esquerdo e direito. E se você apertar aqui, ele carrega o teclado. Você digita pra apagar e já era. E volta pro touchpad. Então, vamos lá. Aqui embaixo, como eu falei. Aqui é como se fosse a tela do teu PC, né? Do Windows. E aqui você tem todos os... Os ícones aqui pra você... Detalhe, né? Tem a tua galeria, a tua música. Dá pra você fazer ligação. Então, tem o... O navegador também, que é o Mozilla 6. Se eu não me engano. Acho que é o 6. Ele é igualzinho ao Mozilla, né? Do PC. O DPC. Aqui carregou no Facebook já. Então, aqui tá em tela inteira, né? Dá pra você deixar em... Ele fica assim normalmente, né? Se você não deixar em tela inteira, ele vai ficar assim. Porque daí aparece o teu espelhamento do celular ali do lado. Então... Sei lá. Vamos carregar outro site aqui. Abrir o teclado. Vamos pro Google, né? Que todo mundo... Pode digitar, certo? Digitei. Aí. Fechou. Ó, digitei uma letra U ali. Sei lá. Ó, uou. Aí, ó. Essa é... Um interface webtop, né? Que daí você tem acesso... A tudo isso aqui. Né? Ali em cima tem uns ícones também, que é... Daí é... É pesquisa... É... As configurações ali. As opções de configuração, pá. Né? E... É isso aí, cara. Só pra mostrar pra vocês mesmo como é que... Fica o Razer ligado na televisão. E... Lembrando que é uma televisão Full HD, né? Óbvio. Não. Como é que é ligar pela HDMI. Mas vai que tem alguém que não sabe, né? Então, mas... É isso aí. Ficou... Fica massa, cara. Se você tem um Razer... Sei lá. Ou pretende comprar um. Vale a pena. Um dos motivos que me fez comprar o Razer foi por causa disso. Por causa do webtop. Pra rodar... Como eu falei. Rodar filme, né? No... No... No celular e ver na TV. Né? Tá. Vamos abrir umas musiquinhas aqui. Sei lá. Mais aqui. Ó. Aí tá igual o player ali. No canto, né? Então, mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Né? E até a próxima.